Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Olha quem tá aqui comigo! Teteus! Tudo bem? Tudo bom, e você? Também, há quanto tempo, não é? Gente, Teteus, tô meio conhecido como meu marido. Vocês já devem conhecer de outros vídeos e, principalmente, do nosso unboxing do PS5. Aliás... Fez sucesso? Fez e deu tanto comentário que eu queria fazer um react com você nos comentários. Não sei se já passou o timing ou se ainda... Tá contigo! O que você acha da gente fazer? Você que sabe! Teve um monte de comentário lá julgando a gente que milionários, não sei o que, reação fake, que eu era muito escandalosa. Aí, não sei, vamos ver, vamos pensar a respeito, gente. De qualquer forma, a gente tá aqui hoje pra falar de Resident Evil Village, da demo Maiden, que nós dois testamos. Inclusive, tem vídeo aqui e também tem vídeo no canal do Teteus, que ele gravou também as reações dele jogando a demo. Então, eu vou deixar os dois links tanto na descrição quanto também nos cards aqui em cima. Então, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. E também lembrar vocês, ó, de que essas camisetas lindas que a gente tá usando estão em promoção essa semana lá na loja. Acesse a residentivodatabase.com.br camisetas. Fala lá! Isso! Aí você escolhe três camisetas, coloca três no seu carrinho. Na hora do pagamento, você coloca o cupom UMA CAMISETA. Tudo junto. U-M-A CAMISETA. Não tem espaço, tá, gente? E aí você vai pagar só duas camisetas, porque a terceira é um presente. É um presente nosso pra você. O famoso Pague 2, leve 3. Exatamente. Gente, então vamos começar aqui nossa conversa? Ah, e já se inscreve no canal. E se inscreve no canal do Teteus também, que vai estar aqui e também na descrição, tá? Teteus, você também jogou a demo, né? A gente jogou a demo no PlayStation 5, porque por enquanto ela é ainda exclusiva do PlayStation 5. É, apesar de confirmadas agora oficialmente as versões da geração que já é passada, né? Do PS4 e Xbox One, porém a demo só saiu pro Play 5, né? Eu não sei se em algum momento podem lançar pro Xbox, até pra geração passada, por conta do... O próprio set, né? Que teve a demo, depois teve um update e saiu pro Xbox, né? Não teve? Foi, foi bem assim também. Ela saiu primeiro pro PS4 e aí depois ela saiu pro Xbox atualizada, né? Xbox PC e tal. Acho que ela saiu pro PC também. Agora tá me falhando a memória porque eu tô ficando velha. Então, mas aí ela saiu atualizada pra todo mundo e depois teve a última atualização dela, perto já do lançamento do jogo. E talvez aconteça a mesma coisa com essa demo. E isso que você falou de geração passada, cara, na minha cabeça, eu sei que já é PS4 e Xbox One, já é geração passada a partir do momento em que já lança uma nova. É, mas... Então, só que pra mim, na minha cabeça, ainda é geração atual. Tanto que eles falam geração atual no vídeo. É uma geração, na real, a gente tá entre gerações, né? É, a gente tá na passagem. E tanto que muitos dos consoles a proposta realmente é essa. Você pegar e se jogar... Igual o PC, você vai jogar o jogo no low, no médio ou no full, entendeu? Tipo, no low você joga no PS4. No médio, no PS4 Pro, no full, no PS5, entendeu? É tipo isso a ideia. E pro Xbox, a mesma coisa. É, como a gente tá falando da demo, a gente tá focando mais no PlayStation aqui, tá, galera? Não é porque a gente é sonista nem nada, né? E talvez se fosse, também, o problema é nosso. O dinheiro é nosso, né? Não, mas é porque a gente tá falando da demo, que por enquanto essa demo, ela ainda é exclusiva do PlayStation 5. E os próprios hackers, quando eles vazaram aqueles negócios de cronograma, alguns documentos de planejamento de 2021, do ano fiscal da Capcom, foi falado lá que a Sony teria pago uma grana pra PlayStation pra ter uma demo temporária, ter uma exclusividade, mesmo que temporária, dessa demo. Então, eu acho que até tem a ver com essa demo que a gente tá jogando. Sim, com certeza. E acho que na época aconteceu a mesma coisa, na época da Beginning Hour, do Resident Evil 7 também, justamente porque ela foi exclusiva por um tempo e também foi apresentado, o jogo foi anunciado na conferência da PlayStation, na E3, que, inclusive, a gente tava lá. Ai, que felicidade. O que eu acho meio zoado disso tudo, você falou que gostaria de esperar, se fosse assim, de ter essa atualização e trazer coisas novas. Foi o que fizeram no set. Tiveram duas ou três atualizações? Foram duas atualizações. Lançou a Beginning, depois teve mais duas. Aí teve aquele negócio do dedo de manequim. Eu acho meio zoado isso. Eu, provavelmente, não gosto de ficar, pô, já é uma demo. Já é um negócio que é pra tu ter uma experiência ali do jogo, né? Uma amostra do jogo, ver como é que vai rodar. E você ficar requentando uma demo, sabe? Tipo, botando conteúdo, não sei o que. Eu acho meio... Eu não concordo, não gosto muito disso. Bota a demo ali. Eu acho legal a parte que ela fez no set, que foi inspirada meio que no PT. A ideia do Silent Hill, né? O PT, que é um jogo que nunca existiu. E aquela coisa de ter segredos na demo e criar aquela coisa. Putz, isso aqui serve pra quê? Será que dá pra ativar isso? Tem alguma função? Isso eu acho legal, porque gera um borburinho, gera o pessoal especulando, gera o pessoal testando coisa igual, tipo, jogando a demo várias e várias vezes. É um jeito de você manter o assunto em pauta ali, até o jogo sair efetivamente. Mas o cara lançando patch, tipo, pô, a pessoa, meu Deus, tem alguma coisa ali. Não, só num patch que vai ter funcionalidade pra aqui, né? Ah, mas sabe o que eu acho? Eu achei interessante como forma de marketing, até porque essa demo, ela não é, assim como foi a do Beginning Hour. A demo do Resident Evil Village e do Beginning Hour do set, elas são um complemento da história. Isso que é muito legal. Isso é muito bom. Então é como se fosse um mini jogo que você tá jogando. É um prequel, quase. É um prequel e é legal porque é parte da história. Então é como se você estivesse jogando um minigame que tá sendo atualizado aos pouquinhos. Isso eu acho muito legal. Isso é legal. Tanto que, por exemplo, na Beginning Hour, você não tá jogando com o Ethan. Você tá jogando com uma pessoa aleatória, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe quem é. Virou um mofado aleatório do jogo, teoricamente. Na verdade, ele fugiu. No final, você consegue... Tem um que ele pode mesmo. É, tem um final que ele consegue fugir, mas é aquele que você tem que apontar o dedo do manequim, tal, não sei o que. Como é tão difícil, não tem o que. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Ou se ele virou um mofado, ele foi uma pessoa capturada ali pelo Lucas e pelo Jack, na região da Louisiana, em Dovey. Aí ele foi levado pra casa, só que ele tenta fugir. Ele tenta fugir. Ele pode ser ou pego pelo Jack e meter o Welcome to the Family Sun, ou ele consegue fugir com aqueles negócios lá do dedo do manequim, que é super difícil de você fazer aqueles bagulhos lá. Mas, de qualquer forma, é um meio que você tem de você criar um buzz ali, de você criar uma mini campanha, como se fosse uma introdução no jogo. Assim como uma outra demo que, no caso, era por VR, que era o Kitchen, né? Aham. Que é um negócio que também não tem no jogo, né? Essa parte do Kitchen. Não, e o Kitchen, ele era como se fosse uma demonstração técnica e que também dá pra se encaixar porque é a história do Sergators, né? Exatamente. Então, é legal porque também são histórias contadas pela demo e isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. Não é só você, ah, jogue os primeiros 15 minutos do jogo. É, que foi depois com o 2 e com o 3, né? É legal também, mas a parte de fazer essa coisa narrativa e usar a demo como um complemento ao jogo ali, né? Sim. É interessante. Quase uma DLC ali. É, é uma DLC gratuita que você tem, né? É, eu só acho maneiro pra caramba. E no Maiden, né? No Village, também tá essa mesma ideia, né? Pelo que parece, você joga com uma donzela. É, o nome é a donzela. Então, parece que você joga com uma mulher ali e você tá realmente vivendo uma situação. Porque a gente sabe que o Ethan, que é o protagonista, que é o mesmo cara do set. Sim, isso. Porém, a gente joga ali uma outra história, ou seja, tipo, outras pessoas já tiveram ali, foram capturadas. Você vê que tem outras pessoas ali, que eles são usados, não sei se eles bebem o sangue deles, realmente, são tipo vampiro, né? Sim, sim. Inclusive, a gente encontra os files que vão contando alguns fragmentos dessa história. E esses files agora também estão traduzidos no nosso site, residentevelatabez.com. Vou deixar aqui nos cards e também na descrição. E o legal desses files é que conta que tem até um file em 1958. A gente não sabe se a demo se passa em 1958, eu acredito que não. Acredito que não também. Eu acredito que é um momento presente da coisa. Porém, eu acho que a mulher lá, se ela tiver realmente essa coisa de vampiro ali, por conta de alguma... Claro, tudo isso é antigo, é um vírus, é um parasita, alguma coisa assim, né? Então tem alguma coisa ali, orgânica ali, que faz ela ter esses poderes sobrenaturais, né? Sobrenaturais entre muitas asas. Poderes, sobre-humanos, vamos chamar de sobre-humanos. O set abre o precedente pra você fazer coisas até... Não só o set, mas essa coisa mais... Realmente quase que paranormal, né? Pela própria Eveline, você vê um negócio ali que é quase que paranormal. É, uma alucinação, né? É, os poderes que ela usa ali, né? Então é você ter um pouco disso, mas é tudo explicado como se fosse uma coisa física ali, influenciada pelo vírus e tal. Então tem essa ideia de que ela pode ter meio que uma imortalidade, uma... Tipo, viver além do tempo, sabe? Tanto que ela é uma mulher gigante, não sei o que. As filhas dela também devem ser umas versões inferiores ali, mas, né? Filhas entre aspas, a gente não sabe também. É, depois eu vou gravar um vídeo também com teorias que eu escrevi duas páginas de roteiros gigantescas. Eu fiquei o sábado inteiro pesquisando pra escrever um vídeo de teoria só sobre a Lady Dimitrescu. A gente sabe que vai ter... Que é o nome dela, é Alcina Dimitrescu. A gente sabe que vai ter outras famílias envolvidas no meio também. Mas sobre esse negócio da Alcina e sobre essa coisa de ser 1958, é como se ela estivesse nativa desde muito tempo. É, então, exatamente. Uma vampira, tipo uma vampira mesmo. De alguma forma ela bebe aquele sangue, porque talvez ela acredite que aquele sangue ajude a manter ela mais jovem. Claro, com o advento, né? Ajuda de outras coisas biológicas que a gente não sabe. Eu não sei se ela chega a falar uma coisa de que o sangue deixa ela mais jovem. Não, não, não fala. Não fala, não fala. Mas isso é tudo teoria por enquanto, porque existem teorias que combinam com isso em relação a inspirações pra personagem. Ou ela bebe porque ela gosta, né? Criou uma coisa na cabeça dela, assim, um fetiche peculiar. É, também. Ou realmente, sei lá, o vírus, o parasita dela exige que ela tenha que repor esse sangue. Até porque um parasita, na verdade, ele é isso, né? O parasita, ele se alimenta de você. Então, de repente, esse parasita se alimenta do sangue dela e ela precisa ficar bebendo esse sangue pra ela continuar viva. Então, assim, nada fugiu do biológico até agora. E eu achei legal você citar a própria demo do Beginning Hour também, que é essa parte de que você tá jogando com alguém aleatório e tudo. E tem um momento que você joga aquela fita do Sewer Gators, né? Que eles são uma equipe que vai investigar casos paranormais, casas mal-assombradas. É a galera do Fasmofobia lá. É, a galera do Fasmofobia. Que, inclusive, o rosto do Pete, que é o protagonista da fita do Sewer Gators, ele é o apresentador do Sewer Gators. Tanto que ele tá lá falando uma hora com o gravador. É o rosto do Peter Fabiano. Ele tá mostrando bastante a cara no 8 agora, né? É, é. Sempre tomando frente ali, né? Sim. Ele começou a assumir como produtor no Devil May Cry 5, né? O Devil May Cry 5, acho que foi até uma primeira experiência dele como produtor. Ao mesmo tempo em que no 2 Remakes também ele teve algumas participações, porque são duas equipes quase que trabalham juntas por causa da R-Engine. E aí, quando você tá jogando com o Sewer Gators, isso só na demo, tá? Na fita dentro do jogo, não. Do jogo Resident Evil 7, no resultado, no produto final. Na demo, você fica vendo os fantasmas da Mia, né? E aí o pessoal, ah, vai ter coisa sobrenatural. Não! É como se fosse o cameraman imaginando coisa. Por quê? Porque a sua mente começa a fazer você imaginar. Como você tá investigando o caso de sobrenatural... Ali foi uma brincadeira. É, foi uma brincadeira. Então, tipo, é o famoso... A gente tá conversando sobre filme de terror. Daqui a pouco a gente escuta um barulho, sabe? A nossa mente vai criando a fanfic ali. Ou ele tá tendo alucinações mesmo, sei lá, por conta de alguma influência. A partir do momento que ele já entrou na casa, ele poderia estar já... É, sei lá, teve contato com o Fungo, de alguma forma, sei lá. É, pode ser. Alucinações, pode ser. Teteus, sobre a parte técnica da demo, né? Como a gente falou, ela é uma demo exclusiva pro Playstation 5. Então, acredito eu que já roda em 4K, esses bagulho tudo. Falaram de Ray Tracing também, até por isso que eu te chamei. Você percebeu alguma coisa de Ray Tracing, essas coisas nessa demo? Cara, eu acho que eu não... Olhando assim, friamente, o jogo, ele parece ser muito o Resident Evil 7, né? Até as texturas não são nada assim... Você vê que a resolução tá alta, mas não são nada tão complexo assim, né? E até por conta dessa coisa de rodar em geração passada, né? Então, acho que a gente não pode ir muito além, né? É. E eu, assim, eu percebi que não teve muito também. É que, assim, gente, eu sou muito ruim pra anotar essas coisas. Eu sempre falo isso pra você. Tem que ser muito escancarado. Tipo, hoje, por exemplo, eu vou jogar Resident Evil 4 no Play 3, que roda 30 FPS. E vou jogar o Resident Evil 4 no PS4, que roda 60 FPS. Aí eu noto. Eu passei a anotar. Agora eu comecei a anotar. Mas esses negócios de Ray Tracing, eu ainda sou muito, muito patza pra perceber essas coisas. É, é um negócio que é muito técnico, assim, né? É. Mas, realmente, eu acho que a evolução, por conta do Play 5, com relação aos consoles, eu acho que é mais a parte de resolução, né? O 4K ali e tal. E FPS, eu acho que ele roda no MF60, então... Sim, eu acredito que sim. Isso aí vai mudar, então. De resto, não deve ter tanta coisa, assim, de melhoria, assim. Sim, eu achei a demo bem bonita. Tanto que eles chamam de demo visual. E eu acho que foi justamente pra isso. Pra gente contemplar um pouco os cenários do jogo, a ambientação, iluminação. A parte de... A própria movimentação da câmera. Que, inclusive, não sei você, mas eu senti um pouco de cinetose com essa câmera. Eu também senti, também. Mas é por conta da... Acho que a gente tá jogando no monitor, né? Muito próximo. E também... Eu, pelo menos, tenho esse problema. Quando eu vou jogar esses jogos assim, tipo, no controle, eu acho que é muito rápido a default, né? A padrão ali, a velocidade de câmera. Então eu sempre abaixo um pouquinho, porque o boneco gira muito rápido, aí você causa esse estranhamento mesmo. Apesar que assim... Pode dar uma vertigem. Assim, ó. A primeira vez que eu joguei a Beginning Hour, não é muito parâmetro, porque eu joguei... A gente jogou lá na E3, a Beginning Hour, com o VR, né? A gente chegou a jogar um pouquinho, eu passei super mal. Eu não sou o público-alvo de VR. Acho que devem até confirmar o Village pro VR mais pra frente. Eu não sei como tá a questão do VR no PS5 também. Eu senti mal, né? Aí, quando eu joguei a Beginning Hour, normalmente, eu também não tava muito bem. Eu acho até que eles fazem essas atualizações da demo também. Talvez eles tão dando aquela balanceada. Porque o set, o jogo final, eu não sinto mal. É costume, acho que nos primeiros minutos, depois você... Entendeu? Tipo, às vezes no início de um voo, você pode sentir mais assim. Depois você acostuma, entendeu? É normal. Mas o set nem... Desde o primeiro momento, assim, o jogo final mesmo, eu não sei se eles usaram o feedback da demo, o Beginning Hour, pra depois balancear no set mesmo, na versão final. Porque na versão final, eu não sinto nada. A Beginning Hour, quando eu joguei a primeira versão dela, eu senti mal. Talvez a próxima, quando vier a atualização... Mas acho que isso não é um problema. O jogo já esteja mais balanceado, será? É costume, não. O jogo é isso. É a primeira pessoa, é costume mesmo. É mais quem não tá habituado, eu acho, de jogar a primeira pessoa mesmo. E você gostou, então, da demo? Gostei, assim. Ela é bem curta, né? Não tem muito pra você ver. Por enquanto, né? Pelo menos. Você demora, assim, a primeira vez que vai jogar, porque você tem que analisar muito minuciosamente, assim, o cenário, procurar algum índice. Ai, eu amo. Nossa, até teve um comentário. Nossa, como é burra. Passa várias vezes no mesmo lugar. Claro, eu tô aproveitando. Que parte de... Eu tô aproveitando a demo, você não entendeu. Já é uma demo. Falou o cara que viu a outra pessoa jogando e tá falando, né? Então é fácil. É, daí é fácil, né? É que, assim, eu gosto muito de explorar coisa. Tanto que, assim, pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu zerei Resident Evil 4 a primeira vez, acho que eu terminei em quase 30 horas, vocês entendiam 4, porque eu ficava, eu pegava o scope do rifle e eu ficava mirando, mirava na parede, olhava, eu ficava procurando coisas. Tem que aproveitar, pô. É, exatamente. Ainda mais você que faz isso, trabalha com isso. E a gente paga, tudo bem que é uma demo, mas no jogo a gente paga caro, então a gente tem que aproveitar. Eu não consigo ser essa pessoa que zera rápida, que nem livro. Não, mas igual hoje, você, por exemplo, os jogos hoje, a gente conhece, tem uma parte gráfica que é muito importante, muito técnica e tal, então eles conseguem usar isso como recurso narrativo. Então, o cenário te conta uma história, né? Sim, sim. Então, principalmente no Village, que você não tem muita coisa, tem alguns files ali que você lê, né, que você falou que tem até coisas lá de 58 e tudo mais. Uhum. Então, você vai vendo ali, ah, poxa, tô aqui numa prisão, tem outras celas, tem outras pessoas aqui presas, tem um lugar meio abandonado. Tem até uma mão saindo de dentro de um barril, assim, uma mão feminina. Então, essa parte eu achei legal porque, assim, a gente tava falando, eu não sei se tem alguma evidência de que elas bebem sangue mesmo. Não existe a evidência, mas existe ali uma... tem um file que você encontra a técnica de criação de vinho que fala que a família Dimitrescu criou uma técnica especial e a safra de vinho chama sangues virguinis, que é sangue de donzela e essa técnica que elas usam deixa o vinho mais encorpado, ou seja, deve ser sangue humano que tem ali. E você vê essa parte, assim, tem uma parte lá como se você sai da prisão, onde desprende as pessoas ali, torturam e tal, fazem coisas ali com as pessoas e daí você sobe um lugarzinho um lugarzinho assim e dá numa taverna, num lugar onde eles maturam vinho. Você vê ali que tem vários barris. Sim. Onde teria vinho maturando ali, porém, tem pessoas, você vê que tem uma pessoa, tem uma mão dentro de um barril, ou seja, deixa a pessoa maturar no barril, sei lá, junto com o sangue. É, então, talvez a pessoa fique embebida naquele sangue. Ou deixa a pessoa ali pro sangue ficar de alguma forma especial, enfim, ou deixa junto com o vinho, não sei, mas tem lá pessoas presas, vivas, tem até uma que tá se batendo assim, parece uma pessoa meio viva no barril. Sim. E daí depois eles devem pegar e pegar e tirar o vinho dali junto com o sangue. Misericórdia. É. Então tem essa parte, aí depois sobe e você tá na mansão ali, né, naquele, não sei se ali é o castelo em si ou é uma mansão, né? É, pode ser um anexo, né, assim como a casa dos Baker, lembra que tinha anexos? Sim. É muito legal e principalmente assim, a parte artística, né, do jogo, né, tá muito legal porque a gente viu no Resident Evil 7 um foco na, aquela coisa do interior dos Estados Unidos, né, aquela coisa mais ali, é, redneck, não sei o que, pântano, não sei o que lá, meio interior da Flórida, assim, né, ali do, aqueles cantos ali. E agora a gente vê agora no Resident Evil 8 esse foco no interior, tipo, do leste europeu ali mais ou menos ali, entendeu, lá de Romena e tal, e essa coisa bem, pegando essa coisa mais mística, folclórica, é muito legal isso, cara. Eu gosto também, e assim, o próprio Resident Evil 4 já trouxe, tá? Galera que joga Resident Evil 4 aí vai lembrar, né? É, tem bem a vibe mesmo. Tem, tem, tanto que também teve documentos vazados da Capcom que falava que eles estavam usando o Resident Evil 4 como base de influência, tipo, eu acho que acredito que até a parte de movimentação, tanto que a maleta vai ser, né? Na demo não, o menu da demo é um menuzinho normal igual na própria beginning hour também. Até porque a demo só tem um item de puzzle, basicamente, a coisa de analisar o item, virar. É, tem o colarzinho, né, que a gente não sabe ainda, que inclusive esse colarzinho, ele aparece em outras, em outras pessoas da vila, que no segundo trailer tem uma hora que eles estão, lembra, tudo orando ali, de mão dada. Eles estão tudo com aquele colar, que é um colar que afasta o mal, né, essas coisas. É que nem amuleto, sabe gente? Talismãs. É, talismãs, esses amuletos assim, que afastam o mal, né, e tal. E é um item que você pega e aí a gente não sabe se vai ter alguma funcionalidade igual o dedo de manequim nas próximas atualizações. É o item que você pega? É o item, é o item que você pega. Verdade. Mas aí é, e é basicamente isso, né? Aí tem a parte de, tem essa parte de exploração ali, você analisar bastante o cenário, procurar um item, ver um botãozinho pra apertar, não sei o que. Tem um puzzlezinho, não é nem um puzzle, né? Você pegar o item ali, pegar o item pra botar ali no outro lugar, abre uma porta. E combate não tem, né? Não tem combate. Só uma fuga, né? Tem uma fuga que você foge lá de uma das filhas da Alcina, né? E ela, e é legal porque tem uma hora que dá pra você ir seguindo ela assim, ela, você vai subindo atrás dela na escada e você vê ela desaparecer. Então tipo, não é que ela some do nada. É você ver ela desaparecer em tempo real. Porque tem muita essa coisa, né? Do desaparecer do nada. Que ela vira as moscas, moscas e a vespa, sei lá, e some, né? É, é. Os insetos lá. E é legal que a Demo brinca um pouquinho com essa coisa do terror. Ali de, ah, você tá andando, aí você ouve um barulho no teu ouvido. Ah, estou te observando, não sei o que. É. Tipo assim, aí você fica com aquela tensão. Aí você ouve vultos, passos, aí você olha e não vê nada. Ou você vê a mulher subindo na escada assim, de relance, né? Uhum. É maneiro, né? E você gostou da Alcina? Dimitrescu? Ah, no final, né? No final é total. Cara, eles pegaram a bignal e copiaram basicamente a ideia. É, tem o Welcome to the Family Sun e ela fala So we finally meet. É, ela dá as garrinhas lá, né? E... Wolverina. Wolverina. Você gostou? Você tá gostando dos memes? Tentou-se que eu me mandando os memes, gente. Nossa, tem muito, né, cara? Já tá... A galera tá louca, né? As artworks da galera, as fanarts da galera. Sim. Ah, eu tô amando. Eu amo essa época, assim. Eu amo essa época quando tá pra sair um jogo novo e começa... A galera começa a se empolgar, começa a fazer arte, fazer meme em cima. E é legal que ela é grandona, né? Então, tipo, tem essa parada dela ser alta. Cara, normal essa mulher não é. Alguma coisa ela tem no corpo dela, pra ela ser daquele tamanho. Ela faz garra na mão, pô. É, exato. Não, apesar que a garra pode ser de uma luva, que ela tá usando uma luva preta. Meio que dá essa garra. E aí ela faz alguma coisa que faz essa... Não, essa garra pode ficar enfiada aqui dentro. Deve ter algum mecanismo, às vezes. Aquela Maxi Manga. Sabe aquelas luvas que vão até aqui? Às vezes a garra vem até aqui e ela se fecha. Eu não sei. Eu tô especulando aqui, gente. Agora, assim, ó. O próprio Resident Evil 4. Aquele Bitores Mendes, que é o chefe da vila, ele é gigante também. Então, assim, não é nada fora do padrão Resident Evil, não. Não, não, não. É legal aí. Nemesis, que é gigantesco também. É, com certeza ela é uma arma biológica. Ela é. Mas, tipo assim, não necessariamente criada pra ser uma arma. Ela deve ter sido consequência de alguma coisa. Sim, sim. Ou ela mesmo, o chefe da família ali, ela mesmo fez as coisas com ela. Ou algo que a família já levava. Enfim. Sim. E a vila, e isso é papo pra um outro vídeo aqui, porque senão a gente vai ficar uma hora falando. O mapa da vila que aparece na edição de colecionador tem as quatro famílias e tem até uma artwork que eles divulgaram, oficial da Capcom, que são quatro famílias que formam o símbolo da Umbrella. É muito legal isso. Muito legal. Da Umbrella da New Umbrella da Conexões. A gente vai descobrir logo mais, eu tô muito empolgada. Tá empolgado pro jogo? Tô, tô curioso pra ver, porque assim, o set é muito legal, a ideia dele e tal. Tem coisas que poderiam ser muito boas, mas a ideia tá ali. Então beleza, a ideia tá ali e eles pegaram a ideia. Então agora é só fazer um negócio bom em cima, assim, bem construído e tal, narrativo. Você pretende jogar no PS5 ou você vai ver se joga no PC? Ah, eu acho que eu devo jogar no PS5, talvez, a primeira vez. Pelo menos a primeira, né? Pelo menos a primeira vez. Capaz de jogar, que eles tão pensando no PS5, né? No princípio, então... Acho que não dá tanta diferença pro PC nesse momento. Vamos ver? É verdade. Acho que a gente já falou tudo que precisava falar sobre a demo aqui, né? De qualquer forma. Ah, outra coisa. A demo também é um benchmark mais pra frente quando sair pra PC, né? Sim. Pra ver... Geralmente demos servem pra isso também, né? Pra testar se roda legal, não roda. Pra você configurando e eles irem otimizando também com o feedback da galera. E você, curtiu a demo e tal? Eu curti muito. Curti bastante. Tô bem empolgada também. E quero ver as próximas atualizações. Ou se vai ser uma demo nova. Eu acho que não. Acho que a Capcom é meio... Conhecendo a Capcom? A Capcom tem um pouquinho de preguichinha, né? Eu acho que eles vão, na verdade, atualizar essa demo. Tanto pro PS5 e pra lançar nas próximas plataformas também. Até porque tem as portas fechadas e tal. Tem. É, deve dar pra abrir também. Mas eu gostei bastante também. Teteus, fala do teu canal aí pra galera. Pra galera te achar. Onde a galera te acha? Eu tô aqui no YouTube também, tá? Postando coisa lá no youtube.com.br Teteus. E faço lives na outra plataforma roxa lá. Eu tenho estado bastante por lá, então... Alguma coisa.tv.teteus com dois S no final. Eu vou deixar os links na descrição. E Instagram e Twitter também. Você quer passar pra galera? É, tem o... Também tem o podcast, né? Tá no Spotify. Também tá no YouTube. Controle Cultural Podcast. Discute com sua conta e risco. E... Bobo. E aí tem o... Redes sociais. BateuzeLine2Santos, né? Com 2 numeral, número 2. E TH. A gente vai deixar todos os links na descrição. E no primeiro comentário fixado também. O canal do Teteus também vai tá aqui, ó. O canal do YouTube. Então se inscrevam lá. Que inclusive, ele lançou o vídeo mostrando as reações dele da demo. Que ele jogou também. Fiz em live lá, foi bem legal. Sim. Então... E aí você também pretende fazer em live, né? O Village. Pretendo, pretendo. Olha aí. Então, olha a oportunidade de já seguir o Teteus. E quando ele chegar nos 2 mil seguidores lá na Tweet.tv.teteus com S a mais no final. Vai ter um sorteio de um Resident Evil 4. De PS4. Lacrado. Porque eu não faço mais sorteio. Mas o Teteus, ele faz o que ele quiser no canal dele. Eu não tenho nada a ver com isso. E se inscrevam no canal da Moni pra chegar nos 100k, hein? Se você não é inscrito ainda. Isso aí, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo. Obrigada, Teteus, por participar aqui comigo. Que na verdade... Na verdade, vocês não sabem. Mas eu tô com uma faca. Porque eu não tô brincando. Brigada, gente. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau, tchau.